E aí pessoal do Youtube, aqui é o JTurbo, trazendo mais um vídeo para vocês Nesse vídeo eu trago mais Cards de Dragon Ball GT Uma coleção bem legal e no vídeo de hoje vamos abrir 3 pacotes Para quem é novo aqui no canal eu vou mostrar a embalagem Como vocês podem ver é da Show Cards Aqui em cima escrito colecione É da coleção do plástico transparente Aqui atrás diz que vem com 4 cards para colecionar Também né, contém 4 cards para colecionar E o código de barra Então vamos abrir aqui e ver qual vai ser os cards que vão vir né Vamos lá, deixa eu posicionar aqui os cards Mostra a parte de trás dos cards para vocês né Como vocês podem ver aqui é o Goku né, criança do GT Segurando a logo né, câmera foca Isso Vários símbolos aqui de Dragon Ball GT né Veio 4 cards certinhos Vamos lá Então vamos lá Foco Um, dois, três, virou Começamos aqui já com uma carta errada né Hehehe É aqui o Kurilin Vocês podem ver aqui com o nome de Goku Hehehehe Acontece né, essas cartinhas alternativas aqui Cartinhas de banca As vezes vem com esses nomes errados Mas acontece né Vamos lá Aqui o Kurilin Ele é um tipo humano masculino Ele tem aqui de ataque 2000 E defesa 3250 E defesa 3250 Primeiro card do vídeo O Kurilin Como Goku Próximo card Temos aqui o Trunks O Trunks versão GT Ele é um humano saiyajin masculino Ele tem aqui de ataque 1750 E defesa 2150 Aqui o Trunks E é um dos cards que mais sai nessa coleção É esse Trunks aqui Próximo card Temos aqui o Majin Buu Ele é da raça Majin Como vocês podem ver aqui Ele tem de ataque 2200 E defesa 3400 Aqui o Majin Buu Próximo card Temos aqui o Hildo Um dos primeiros inimigos né Lá do Dragon Ball GT Ele é máquina mutante Tuffle Do tipo masculino Poderoso hein Ele tem 6000 de ataque E 4550 de defesa Aqui o Hildo Beleza Vamos abrir aqui o segundo pacote Vamos lá Já deu pra ver que veio repetida né Essas coleções aqui da Show Cards Tem muita carta repetida né Felizmente Mas vamos lá Câmera Câmera foca Focou Um Dois Três Virou Repetido aqui o Hildo Então Deixa de lado Repetido Trunks do GT Deixa de lado Agora aqui o Android 19 Ele é do tipo Ele é do tipo Android masculino da Red Ribbon Ele tem de ataque 3700 e defesa 4500 Aqui o Android 19 Próximo card Repetido Majin Buu Então Deixa de lado Como vem repetida essa coleção hein Terceiro pacote aqui Vamos lá Vamos posicionar aqui Já deu pra ver que veio repetido Beleza Posicionou Um Dois Três Virou Repetido Terceiro Majin Buu do vídeo né Nossa como vem repetido Então Deixa de lado Opa Tiramos um aqui novo hein O Zarbon Transformado Ele é masculino Da família do Frieza né É um dos capangas do Frieza Zarbon Transformado Tem 4300 de ataque E 3800 de defesa Aqui o Zarbon Próximo card Repetido O Kurilin com o nome de Goku Deixa de lado Repetido E repetido De novo Hildo Quanto repetido hein Muito repetido Mesmo Já que o vídeo tá curto Vamos abrir mais dois pacotes vai Eu já trouxe aqui por segurança né Porque eu sabia que tinha bastante repetido nessa coleção Então eu já trouxe aqui de reserva né Então vamos abrir mais um aqui Dá pra ver que eu acho que essa coleção é bem curta mesmo né Porque nossa Vem muito card igual Vamos lá Posicionou Focou Um, dois, três, virou Ah agora tirou uma que a gente não tinha tirado ainda nesse vídeo né A Android 18 Ela é aqui Humano É Pode ser considerado né Que ela é meio humano meio Android Do tipo feminino Ela tem 5200 de ataque E 5400 de defesa Aqui a Android 18 Beleza Próximo card Repetido Kurilin Com o nome de Goku Deixa de lado Mais um card aqui né Absolute Fear É um card de movimento Ele tem aqui de ataque 3.400 E defesa 4.800 Aqui o Goku Antes de enfrentar o Frieza lá em Namekusei né Bem legal a imagem hein E o próximo card é Repetido Zárvon Transformado Deixa aqui de lado Agora sim Último pacote do vídeo Vamos lá Aqui tá colado Aqui tá colado Vira Nossa já vi que tem repetido pra caramba Hehehe Mas vamos lá Focou Um, dois, três, virou Repetido Repetido Novamente o Zárvon Transformado Deixa de lado Repetido novamente o Hildo Eu acho que nesse vídeo vocês viram todos os cards dessa coleção hein Tô percebendo isso hein Próximo Repetido Android 18 E o último card do vídeo é Repetido Android 19 Com certeza Vocês devem ter visto A coleção inteira nesse vídeo hein Que nossa Como tem card igual hein Beleza Vou juntar tudo aqui Mostrar todos os cards que vieram Vou tentar separar aqui pra ver quantos vieram de cada um né Vamos lá Veio Android 19 Android 18 Hildo Hildo Zárvon Outro Zárvon repetido Absolute Fear O Kurilin como Goku Vou arrumar aqui Outro Android 18 Outro Hildo Outro Kurilin como Goku Outro Zárvon Majin Buu Outro Majin Buu Outro Android 19 Tranks Outro Hildo Mais um Hildo Mais um Majin Buu Mais um Tranks E por fim Mais um Kurilin Com o nome de Goku Então esses foram os cards que vieram hoje 3 Majin Buu 3 Majin Buu 2 Androids 19 2 Androids 18 4 Hildos 3 Arvons 1 Absolute Fear Então esse aqui parece ser rara né 3 Kurilins Goku E 2 Tranks Então é isso pessoal Esse aqui foi o vídeo trazendo Mais cards de Dragon Ball GT Dessa coleção aqui Do Show Cards Da capinha de plástico transparente Se gostou deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima